Para que a gente possa pagar o trabalhador, ele precisa ter saldo na conta, ou seja, o empregador tem, a empresa tem que ter feito os depósitos, né, e esses depósitos tem que ser feitos até 31 de 7 de 2017, tá? Caso ela esteja, depare com uma situação como essa, é importante, né, e a Caixa orienta o trabalhador que procure a empresa, 99% das situações vão ser resolvidas ela procurando o empregador dela, caso ela não consiga, ela pode recorrer ao sindicato ou a superintendência regional do Ministério do Trabalho, as antigas DRTs, para poder negociar com a empresa para que a empresa possa regularizar essa situação, interessante que a empresa faça essa regulação. até 31 de 7 de 2017, para que o trabalhador não tenha nenhum prejuízo.